Música Conexão Salvador também é social Hoje eu vim aqui no bairro do Arenoso Diretamente do colégio deputado Luiz Eduardo Magalhães E vim conferir o Instituto Pedro Barbosa Que tem uma quadrilha hoje com o tema Preconceito contra a desigualdade Racial e pô E vamos conferir tudo o que acontece aqui Vim conferir o Instituto Pedro Barbosa Vim conferir o Instituto Pedro Barbosa Tu tá com medo de me casar? Peraí, Sapatiana Minha casaca, hoje Eu não vou comer, não É que a casa tá afogada Tá parecendo cação E assim O policial e também Para dar continuidade ao casamento Hoje, vamos parar de punhinha Então, seu pai Comece logo esse casamento Pra nós celebrar Pra nós curtir o arraiá Tem a carga, minha gente O noivo vem da casa O noivo juntinho da noiva Por causa do arraiá O noivo se põe arreto Deixe de tanta punhinha O caso é pra cadeia Instituto Pedro Barbosa Eu estou aqui no Arenoso E eu estou com uma mãe de um aluno Que faz parte desse projeto Lindo e maravilhoso E ela vai dizer pra mim O que é que o filho dela Faz aqui no Instituto Tudo bom? Boa tarde? Boa tarde Seu filho participa do Instituto Pedro Barbosa Sim O que é que ele faz aqui no Instituto? Muay Thai Muay Thai e mais alguma outra função? Tem o... Meu meu Deus Tem o vôlei Que ele participa Que ele gosta e ama Viu? Eu sou muito grato a esse projeto Viu? Pelo meus filhos E eu tenho mais ele aqui Do que em casa Em casa Ao meu lado está ela Regina Uma das fundadoras Do Instituto Pedro Barbosa Boa tarde, Regina Boa tarde Instituto maravilhoso As galera Tá todo mundo animado Parabéns São João chegou E o festivo Foi muito bom Casamento Projeto está ativo Há quantos anos, Regina? Projeto está ativo Há seis anos Desde 2011 Gratuitamente Para toda a comunidade Hoje Dentro do Colégio Luiz Eduardo Magalhães Aqui No bairro do Arenoso Bairro do Arenoso Hoje funciona Na instituição No colégio estadual Deputado Luiz Eduardo Magalhães Mas a instituição Precisa de um apoio De uma ajuda De uma ajuda, né? A instituição precisa De todo e qualquer tipo De apoio Porque ela é sem fim lucrativo Ela sobrevive de doações No momento Ela está sem uma sede central Nós estamos dentro da escola Ocupando o espaço Porque é o local mais seguro Que a gente tem no bairro Para se fornecer As aulas que nós temos Para ele Mas todo e qualquer assunto Junto toda e qualquer doação Todo tipo de voluntariado Nos ajuda muito Porque é um público De 170 crianças Olha só Está vendo? Você que está nos assistindo Você empresário Você do governo Os governantes Nossa liderança Vamos ajudar É uma instituição maravilhosa E que funciona E funciona Com vários cursos Aqui na instituição Funciona Funciona de segunda a sábado Com futsal Vôlei Kickbox Maitai Reforço Violão Fanfarra Percussão E reforço escolar Tá bom Eu agradeço a todos A você que está nos assistindo Conexão Salvador E está aí a turma Linda e maravilhosa Conexão Salvador Conexão Salvador Conexão Salvador Conexão Salvador